Hoje tô falando no Aurora, tamo de marola Dançando nesse reggae, a cidade tá daora Hoje eu faço essas notas, já tá dando minha hora Chamei os meus amigos, nunca mais vamos embora Hoje eu tô falando no Aurora Don't kiss my patience Don't kiss my patience Don't kiss my patience Don't kiss my patience Tchau, tchau. 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 Tchau.